Que tuas amigas são me chamando pra fugir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que dá? Ah, tudo em verdade, olha o que você tomar Quando o segredo começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, talvez você digita Porque a vida não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Eu sei que tu as amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se batendo à boa Quebrar e voar O primeiro gole que você tomar Moda com segredo, começa a tocar Tu vai pegar o celular E se tu for beber, não digita Por quê? Vai, vai, só combina com bebida Tu sabe que saudade Não domina com bebida E se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade Não domina com bebida Tu sabe que saudade Não domina com bebida Não digita alternativa Tá bom. E aí e aí e aí e aí